Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. A você que não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois através disso você fica sabendo das notificações. E também não esqueça de deixar o seu comentário em cada aula, porque daí eu ajudo a resolver as suas dúvidas, o pessoal também ajuda, e eu fico sabendo também o que você achou. Ok, nessa videoaula eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a instalação do VirtualBox. Na aula passada eu baixei o VirtualBox, que é esse executável aqui, ok? Vamos fazer então a instalação do VirtualBox nessa aula. Então eu vou clicar duas vezes nele, vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, ou também poderia dar o botão direito e executar também. Essa aqui é a primeira tela do VirtualBox, onde ele dá uma tela de boas-vindas, ok? Eu vou simplesmente pressionar o botão Next, não tem nenhuma informação relevante nessa tela. Essa tela aqui eu recomendo você deixar tudo ativado. O que seria essa tela? Essa tela seria se você quisesse desativar algum módulo. Então basta você clicar nessa setinha aqui, você poderia desativar o módulo, ok? Mas praticamente como você pode ver, é o módulo USB, o módulo de rede e o módulo do Python. Esses módulos aqui, eles são utilizados pelo VirtualBox. Então, por exemplo, se você desativar o módulo de rede, você vai perder a possibilidade da sua máquina virtual ter acesso à internet, por exemplo. No Location, ele aponta para você o diretório onde ele vai instalar, ok? Se você quiser mudar, basta pressionar o botão Browse e selecionar o novo local. Eu recomendo você deixar o VirtualBox no diretório padrão que ele já sugere, a não ser que você tenha um grande motivo para mudar ele, ok? Tá. Eu vou então deixar no diretório padrão e vou pressionar o botão Next para continuar. Nessa tela aqui, é aquela tela de vinculação do aplicativo com o sistema operacional, ok? Então, na primeira opção aqui, ele fala que ele vai criar uma entrada no menu de inicialização do Windows. Ele vai criar um atalho no desktop, o segundo. O terceiro, ele vai criar um atalho na barra rápida. E o quarto, ele vai associar os arquivos com o VirtualBox. Para você ter aquele famoso efeito de clicar e ele já abrir no VirtualBox. Eu recomendo você deixar as quatro opções ativadas, ok? Assim como ele já sugere. Então, eu vou pressionar o botão Next novamente para ir para a próxima tela. Nessa tela aqui agora, ele te dá um aviso, ok? Ele fala que durante a instalação do VirtualBox, a sua internet vai ser reinicializada. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que por um breve momento de tempo, a sua internet vai cair. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um download ao mesmo tempo que você estiver instalando o VirtualBox, pode ser que o seu download venha a ser interrompido. Ou pode ser que ele caia para zero, a velocidade ele volte. Depende do programa que você estiver utilizando. Se você estiver vendo um vídeo, às vezes pode ser que ele pause, ok? Mas é uma pausa muito rápida, ok? Pode ser que você nem sinta, às vezes, ok? Eu vou falar Yes, que eu concordo com esse comportamento dele, ok? E aí ele fala que já está pronto para instalar. Então, ele fala que se você estiver pronto para instalar, basta você clicar no botão Install, ok? Vou clicar no botão Install, então. Aqui, basta você aguardar agora a cópia dos arquivos. O VirtualBox, ele não costuma demorar a cópia dos arquivos dele, ok? Isso vai depender também de fatores referentes à sua máquina. Pode acontecer de aparecer, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, para você autorizar. No meu caso apareceu, eu vou pressionar o botão Sim, falando que eu quero, estou autorizando a instalação. Isso vai depender muito da política de segurança do seu sistema operacional, ok? Pode ser que para alguns apareça, para alguns não, ok? Então, basta você aguardar o término, aí, beleza. Aí, ele aparece um botão Finish e uma opção marcada. Se você deixar essa opção marcada e apertar Finish, ele já vai abrir o VirtualBox para você. Caso você desmarcar e der Finish, ele vai, no caso, ele não vai iniciar o VirtualBox. Eu vou deixar marcado e pressionar Finish para vocês verem como é a tela inicial do VirtualBox. Ele já abriu aqui, ok? Essa aqui é a tela inicial do VirtualBox, ok? Na próxima aula, eu vou estar dando uma explanação melhor sobre o que é cada parte do VirtualBox e como criar uma máquina virtual para a gente poder, daí, instalar um sistema operacional. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais! A gente se vê na próxima aula.